O convite, igualmente agradecemos a presença de vocês aqui, encarnados e desencarnados, que nos permitem compartilhar, compreender como se processa essa herança, esse legado. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19, nos é dito que o progresso é uma das leis da natureza e que todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a esta lei. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Então nós estamos diante de uma lei natural. E nós precisamos refletir sobre as leis naturais, porque temos nessa fase evolutiva, uma facilidade muito, muito grande de assumir o medo, a culpa, de aprender o que é errado, de duvidar do otimismo e de tomar a lei de Deus ou a lei natural com uma espada sob nossas cabeças. E o mecanismo não é bem assim, a coisa é mais simples. Ainda nesse mesmo capítulo, diz que conforme... A última catástrofe que nós tivemos aqui no planeta foi um tsunami que ceifou 200 mil vidas num universo de mais de 7 bilhões. Então é um número quase que insignificante em termos estatísticos. Embora uma vida seja fundamentalmente importante. Na época da Guerra Fria, houve um diálogo entre Mao Tse Tung e Henry Kissinger. Henry Kissinger era o secretário de Estado americano para assuntos internacionais. E o Henry Kissinger sugeriu ao Mao Tse Tung a possibilidade de uma guerra entre China e Estados Unidos. E o Mao respondeu com serenidade, a China tem um bilhão de habitantes. Se morrerem 200 milhões numa guerra, ainda sobrarão 800 milhões. E na época os Estados Unidos tinham menos de 200 milhões, então não houve essa guerra. E a sugestão foi neutralizada em um simples diálogo. Então era esse ambiente conflituoso que reinava na primeira metade do século passado, até o começo da segunda metade, e esse ambiente está mudando. Ou seja, nós estamos saindo de catástrofes que destroem cidades e populações, e as ideias estão se digladiando. Nós assistimos isso aqui no Brasil, uma divisão da população há alguns meses atrás, em que um grupo defendia uma ideia, outro grupo defendia outra ideia, e as pessoas começaram a se odiar. Alguns se afetaram tanto pelo próprio ponto de vista, ou o ponto de vista do grupo que ela simpatizava, que passou a odiar, e até hoje ainda temos resquícios disso. Esses conflitos de ideias, é que estão servindo de elemento transformador da humanidade. Não mais as destruições naturais, por catástrofes. Na nova etapa, reinará entre os homens a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que assegurem o bem-estar moral. É para isso que nós estamos caminhando. Nós estamos saindo de um ambiente tumultuado, difícil de decifrar. Estamos passando por transformações aceleradas, diárias. Cada dia o mundo acorda diferente. Nós estamos com uma velocidade da informação em tempo real. Nos tornamos ávidos por novidades, consumidores de notícias. E não estamos atentando ainda para quem somos e o que estamos fazendo aqui. Essas transformações ainda estão nos distraindo. Para compreender bem quem somos e o grau de evolução que estamos nesse momento, vamos ver o que é a Terra. Primeiro, nós vamos, através da imagem, olhar que a Terra é aquele ponto minúsculo, comparativo, em comparação com o Sol. Ou seja, isso é uma perspectiva real. E para dimensionar de uma forma assim, muito pálida a obra de Deus, nós temos uma outra imagem aqui da estrela Arcturus e o nosso Sol ali, quase que do tamanho da Terra. Então, em termos de grandeza, e são todos planetas e estrelas habitadas. Na casa do meu pai há muitas moradas, já disse Jesus. Em o livro dos Espíritos, falando da Terra e seus habitantes, diz que a ciência demonstrou que a Terra, entre tantos milhões de outros mundos, é apenas um dos menores, sem importância especial. Está nas questões 172 a 176 de O Livro dos Espíritos. Se verificam na Terra, ou em mundos equivalentes, ou seja, milhares de mundos iguais à Terra, no mesmo nível, as existências mais materiais e mais distantes da perfeição. Então, a Terra é o minúsculo planeta da nossa galáxia, onde se verificam, não as primeiras, mas as existências, as encarnações mais distantes da perfeição e mais materiais. E é esse o apego que nós conseguimos observar no dia a dia. Ainda, sobre o mesmo tema, o Evangelho segundo o Espiritismo é mais específico. Ele diz que a população da Terra é menor que a de uma aldeia, em confronto com um grande império. Estamos nos situando em grau de importância na obra de Deus. Segure-se a Terra como um subúrbio, uma penitenciária, um hospício, uma oficina, uma escola. E ela é tudo isso ao mesmo tempo. Parece duro de ouvir, mas basta olharmos em volta que nós temos prisioneiros, temos a margem da sociedade, temos loucos, temos doentes, temos trabalhadores, temos alunos e temos tudo ao mesmo tempo no planeta. Então, esse é um grande laboratório de aprendizado. Quando nós focamos no mundo externo e a nossa mente trabalha soluções para tornar esse ambiente aqui perfeito, para tentar estabilizar as coisas, nós estamos perdendo muito tempo e muita energia. Porque nós estamos aqui em uma existência transitória, dentro de um ambiente completamente instável, que está mudando a todo momento e nós tentamos emparedar e estabilizar para nos tranquilizar mentalmente. E tentar aperfeiçoar isso, sendo que na verdade esse é que é o processo. O objetivo não é tornar isso aqui perfeito, é aprender, lidar com todas essas variáveis, sem perder o equilíbrio e progredir dentro desse ambiente. Nós enfrentamos aqui a inclemência da natureza e a incompreensão das pessoas que convivemos conosco, o tempo todo, a cada problema que resolvemos, aparecem dois novos. E sempre foi assim. Não nos preocupemos em consertar a terra, não nos preocupemos em consertar o Brasil, a nossa missão é reforma íntima, nós nos tornarmos seres humanos melhores. Se dermos essa preciosa contribuição, nós vamos ter a superfície do planeta transformada. Não vai ser com ideias, vai ser com autoconhecimento. A partir do momento que conseguirmos servir de exemplos para os outros, nós vamos transformar isso aqui em um ambiente melhor. Basta isso, não está do lado de fora a solução, está dentro de nós. Transição para o mundo de regeneração, isso aqui é muito importante. Os mansos herdarão a terra e os outros, para onde irão os outros? A literatura espírita usa expressões como expulsos, degredados, banidos. E na verdade, são expressões muito pesadas para a lei de Deus e para o que efetivamente vai acontecer. Essas expressões calam fundo na mente da gente porque nós, repetindo, estamos acostumados a assimilar a culpa, o medo e o mal com muita facilidade. Se não deu certo, se não deu certo, é porque não tinha que dar certo, e as coisas não são assim. Certo? O que é que vai acontecer com os espíritos mais ignorantes, mais atrasados, quando a terra se tornar um ambiente mais pacífico? Em que seja permitido nós progredirmos mais aceleradamente. Vai acontecer com ele, tal qual qualquer um de nós que entre numa festa sem ser convidado. Nós vamos ficar deslocados ali dentro. Porque o que a gente fizer de ruim, num ambiente que não nos pertence, vai ser... Primeiro que nós vamos ser notados por todos. Segundo, porque nós vamos ter com quem conversar. Nós vamos estar num grau de sintonia tão distante daquele grupo da festa que nós não fomos convidados, como um espírito atrasado num meio mais adiantado. E o que é que vai acontecer com esse espírito? Ele mesmo vai procurar um ambiente adequado ao grau evolutivo dele, em que ele possa avançar. Vai chegar um ponto, que se eu entro na festa alheia, fora de sintonia, eu vou atrapalhar com a fraternização dos outros e não vou me divertir. Vai ficar um negócio sem graça, um jogo de perde-perde. É a mesma coisa que vai acontecer com os espíritos mais atrasados no ambiente de regeneração. Eles não vão ficar à vontade. Eles não vão poder fazer as coisas que a mente, o grau evolutivo ou o instinto deles pedem para fazer, porque eles vão ser notados e reprimidos, e não com violência. Eles vão ser constrangidos com olhares. Com uma conversa, num tom, que eles não estão acostumados, nem querem isso. Vai ser um ambiente desagradável. E isso que vai acontecer com eles. Na obra de Deus, nós temos milhões de planetas. E com certeza, planetas adequados ao grau evolutivo de cada um de nós. Então, essa expulsão do Egredo, na verdade, vai ser uma adequação de ambiente. Que já está se processando aceleradamente. Sem que o percebamos. Nós vamos chegar nesse mecanismo. Para compreender melhor, vamos dar só uma repassada no slide que eu gosto de usar, sobre o progresso espiritual. Um quadro de evolução espiritual. Nós começamos a nossa jornada no reino ominal, no estado de animalidade, em mundos primitivos. E ficamos milhares e milhares de encarnações nesse estado. Até que a consciência começa a se despertar. E nós passamos a viver em planetas de provas e expiações. Nós só passamos a viver em provas e expiações quando a nossa consciência começa a cobrar nossas faltas. Quando nós começamos a nos sentir responsáveis por aquilo que fazemos. Quando tudo que fazemos de errado, mais tarde, repercute em nós. Pela lei de causa e efeito, nós somos obrigados a suportar tudo aquilo que causamos nos outros. E isso só é possível quando há consciência. No estado de animalidade, nós ainda não temos a noção disso. Depois nós passamos a viver em um mundo de regeneração, e que nós podemos perceber na tarja verde mais escuro, sujeitos a uma lei de reação e reação, e da influência direta da matéria. À medida que essa influência da matéria vai diminuindo, nós passamos a receber influência da lei do amor, e viver sobre a influência do espírito. Percebam que no ambiente de regeneração, nós estamos no meio ali, metade matéria e metade espírito. As notícias do mundo espiritual prolifera. A massa da humanidade já pode dizer que tem uma religião, que antigamente não era assim, de livre escolha. Então, a lei do amor está exercendo a influência no espírito. E a lei de ação e reação está perdendo força, à medida em que eu já estou me conhecendo melhor, e já não estou mais querendo suportar os efeitos negativos daquilo de errado que faço, e passo a me comportar de uma forma mais serena. Fazer coisa errada tem uma hora que cansa. Depois passaremos a viver num estado de angelitude, em mundos ditosos, que eu tenho certeza que quando vocês estiverem lá, vocês vão vir aqui me dizer, e eu vou completar esse pensamento aqui, mas vamos em frente. Jesus e a mansidão. Bom, já conhecemos a terra, já sabemos quem somos e onde estamos situados. E como Jesus disse que os mansos herdarão a terra, o que é que ele diz sobre a mansidão? Jesus exemplificou a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade, a paciência, como virtudes do reino de Deus. Então, Jesus não veio falar do mundo, não veio conquistar o mundo, ele veio introduzir na vida material, o reino de Deus. E todo o evangelho se pauta em notícias do reino de Deus. Ele condenou a violência, a cólera, e qualquer expressão descortês para com nossos semelhantes, como um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade. Você imagine, num ambiente semi-animalizado, você pegar essa empreitada de trazer, introduzir o reino de Deus, e ter sucesso nessa missão. Imagine a envergadura desse espírito. Jesus estabeleceu a humildade perante Deus, e a caridade para com o próximo, como os alicerces da lei do amor. E definiu, e exemplificou a caridade, conforme nos dizem os espíritos, na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, e perdão das ofensas. A benevolência, nós já sabemos o que é, e conseguimos identificar, com o olhar, com o sorriso, com a gentileza, com a generosidade, com a polidez do ambiente civilizado. E o perdão, também, o perdão é esquecimento das faltas. É aquele esquecimento tal, que a coisa se repete, mas já não tem mais força para nos ofender. Ou, já não nos incomoda mais, a lembrança daquilo que nos ofendeu. Aí o perdão estaria completo. Mas, indulgência, a maioria de nós, não sabe o que é direito ainda, e, não pergunta ao amigo dicionário, nem observa. Indulgência é respeito aos limites, é não julgar, é não exigir do outro, o que ele não tem para dar. E nós somos mestres nisso. Quando olhamos para um governante, dizemos, ele devia ter feito isso e não fez, por que será que ele não fez? Não nos cabe dizer, apenas não fez. e se estivéssemos no lugar dele, faríamos? Esse julgamento, sem conhecimento de causa, sem estar no lugar do outro, apressado, também nos atrasa a caminhada. porque como Jesus disse, com a medida que medides, serás medidos, toda vez que nós julgamos alguém, toda vez que nós impomos alguém, limites, além da capacidade dele, nós estamos, nos submetendo a mesma regra, e a nossa consciência nos cobra, não precisa ninguém, nos dizer que eu julguei fulano, e agora, eu estou sendo julgado, a minha própria consciência, quando eu, condeno alguém, por uma falta, eu estou dizendo, que quem faz aquilo, vai ser condenado. e como eu não me conheço, o suficiente, e me pego fazendo a mesma coisa, a minha, a consciência me cobra, me pergunta, vem cá, e a lei não cabe para você também? Você não falou que o outro, tinha que ser condenado? E agora? Na sua vez, você fez a mesma coisa, ou pior? E aí, nós vamos nos diminuindo, à medida, em que incorremos, nas faltas, que condenamos nos outros. A indulgência está exatamente, na leveza do ser, no respeito aos limites, se nós estamos, no melhor momento, e tudo o que fazemos, se acomoda, na nossa consciência, como coisa certa, como limite da nossa capacidade, o outro também. Respeitamos isso, isso é um, um ambiente de contraste, uma vida de atrito, a vida de sociedade. Conflito de ideias, é o que estamos vivendo. Aprender a viver com diversidade, com diferenças, é essencial, para tornar, a nossa existência, mais leve. Nós estamos carregando, um fardo, grande, e inútil, nos importando, com o que os outros fazem, e deixando, de aplicar, a nós mesmos, os conceitos, e princípios, que defendemos, com o nosso verbo. Higienização da psicosfera. Tem um, escritor, espírita, não é psicografia, Eliseu Rigonati, ele é pesquisador, ele escreveu, uma obra chamada, o Espiritismo, aplicado, que explica, mais ou menos, essa transição, e nós vamos, dar uma ideia do que é. O que é psicosfera? Psicosfera, é soma, de campos mentais. Certo? O pensamento, como força criativa, ele se projeta, e se materializa, em outra dimensão. Então, tudo o que nós, pensamos, se reproduz, e vira matéria, e é visto, por alguns, de outra dimensão. Tanto que na obra, nós estudamos ela há pouco tempo, e eu já esqueci até o nome da obra. É a segunda obra de André Luiz. Antes dos Mensageiros. Antes dos Mensageiros. Não, nenhuma nem outra. É uma que fala da crosta, da vida na crosta. Antes. Bom, o que ele fala, é que, existem animais, que devoram formas, pensamentos, para higienizar o ambiente. Ou seja, os pensamentos da gente, principalmente os ruins, eles se densificam, e poluem, outras dimensões. Então, isso é a ideia de psicosfera, soma de vibrações, mentais. higienização da psicosfera, segundo Eliseu Rigonati, para higienizar o umbral, seria necessário uma reencarnação em massa, um esvaziamento daquele ambiente. e aí, nós vamos chegar no crescimento da população, e vamos perceber como isso se processou. Então, houve uma reencarnação em massa. Uma depuração desses espíritos, os espíritos reencarnaram, nós aqui, estamos reencarnados nesse momento, e fomos colocados, e fomos colocados, frente a frente, com as nossas faltas do passado, aquelas que já pudemos suportar, para compreender melhor a lei de Deus. O que chamamos de mal, de sofrimento, na verdade, são consequências, mecanismos pedagógicos, ferramentas de aprendizado. Então, nós estamos, reencarnamos, estamos em depuração. Com o esvaziamento do umbral, está sendo feita pela espiritualidade, uma reurbanização, uma limpeza, uma reorganização. Tinha espíritos morando em cavernas, em locas, nos piores lugares, que se possa imaginar, ou que nem conseguimos ainda imaginar. Então, esses lugares estão sendo limpos. E aí está sendo processada uma seleção. Lembra da festa que entramos sem ser convidados? Quando desencarnarmos, nós não vamos encontrar aquele umbral que deixamos. Nós vamos encontrar um ambiente com a vibração mais elevada, um grau de transparência, de pensamentos e atos, que não vamos mais poder ocultar um do outro, que era a nossa grande vantagem, ocultar o que sentimos e o que pensamos. Nós vivemos dissimulando o tempo todo. Certo? E não vamos mais nos sentir bem. Então, a nossa próxima encarnação, vai ser no ambiente adequado ao nosso grau evolutivo. Se sairmos daqui melhorados, nós vamos chegar na outra dimensão, e encontrar um ambiente amigável, pelo menos igual ao que deixamos aqui. Mas se sairmos daqui reprimidos e revoltados, e chegar lá e encontrar um ambiente leve, pacífico, vai ser aquela festa que nós vamos entrar sem ser convidados, e vamos pedir para sair antes que expulsem a gente. Não vamos nos sentir bem. É esse o processo que está sendo feito na visão desse pesquisador. E uma emigração natural, ou seja, sob orientação da espiritualidade, nós vamos ser realocados e vamos nos reencarnar em mundos em que possamos progredir mais depressa. Depois vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Vamos só dar uma olhada, essa pesquisa e as conclusões aqui são minhas. Eu fiz a pesquisa sobre a população da Terra e tirei algumas conclusões sobre ela. Em 1900, nós tínhamos 1 bilhão 650 milhões na Terra e vivia-se 33 anos em média. Em 1950, 2 bilhões 520 milhões, nós jogamos 30 anos, 50 anos para frente e vivia-se 43 anos. Então, nós tivemos de novos habitantes, isso aí é uma conclusão minha, 870 milhões de habitantes, um aumento de 34%. Em 2010, nós chegamos a 7 bilhões de habitantes com a média de vida de 73 anos. Então, de 1950 a 200, nós chegamos 60 anos para frente, houve uma ampliação da média de vida e a população aumentou 64%. Olha que interessante. Isso permite, matematicamente, não é na prática, e vocês não vão encontrar isso em obra espírita nenhuma, que, desses 7 bilhões de habitantes da Terra, aproximadamente 4 bilhões e meio estão aqui pela primeira vez. ou seja, todo o estoque que tinha, mais um grupo novo. Ou, que estava no umbral e veio para cá, mas, com certeza, como a Terra nunca teve tantos, há uma diferença aí que veio de algum lugar. É isso que nós vamos estudar. E dá para perceber quando nós vemos que tem gente que está aqui pela primeira vez, por algumas características especiais. muitos de nós, dessa geração nova, não tem compromisso nenhum com preconceitos, com tradições, com história, com a história dos pais, com valores dos pais. Eles são completamente indiferentes. Eles têm o mundo deles e estão construindo uma nova realidade e nós estamos convivendo com isso, com essa realidade. Esse conjunto de espíritos, está transformando acelerado e acentuadamente o ambiente de quem já estava aqui. Isso é perceptível. Nós fizemos um outro quadro aqui. Vamos apresentar mais estatisticamente. A distribuição dos espíritos no orbe. nós temos aqui os encarnados, os nas colônias espirituais e no umbral. O umbral é aqueles espíritos que estão em outra dimensão, mas muito próximos da terra. Aqueles que não sabem se estão encarnados ou desencarnados, não faz diferença nenhuma para eles, ou que não compreendem o estado que se encontram. É uma zona de transição. e uma emigração e emigração. Então, em 1900, nós tínhamos 1 bilhão e 650. Nós, para termos 1 bilhão e 650 aqui, eu estimo que no mínimo, nós teremos que ter um outro tanto no umbral e um outro tanto vindo de outros planetas e indo para outros planetas. Esse é um sistema de controle de estoques. Certo? Quem já trabalhou com estoques sabe como é que isso funciona. entra, sai e aumenta de acordo com o movimento. Nós estamos aumentando o estoque acentuadamente. Certo? Podemos dizer que por baixo dizem que é mais, mas nós temos pelo menos 21 bilhões de almas vinculadas a esse planeta, 7 bilhões encarnados. E vai gente e volta gente o tempo todo. Nós encarnamos naquele planeta e naquele ambiente e naquela família adequada a nossa necessidade evolutiva. Nós temos obrigação de preservar e tornar melhor tudo aquilo que tocamos. Mas não podemos dizer a terra é o meu planeta porque estamos aqui de passagem. Talvez pela primeira vez e talvez não estejamos aqui na próxima. E aí os mansos herdarão a terra. O bem significa que espíritos mansos habitarão a terra. mas não significa que sair daqui seja um castigo ou um prêmio. E não precisamos estar lutando desesperadamente para permanecer na terra. A nossa fé em Deus e o conhecimento da doutrina dos espíritos nos permite afirmar que estaremos no ambiente adequado a nossa necessidade evolutiva. Deus nos dá sempre o melhor do melhor. mesmo que não saibamos reconhecer. Em o livro dos espíritos fala-se da transição para a regeneração. Na questão 1019 diz a transformação da humanidade foi predita e vos avizinhais do momento. A encarnação de espíritos melhores constituirá uma nova geração na terra. está acontecendo também. Mas nós precisamos ter cuidado com um detalhe. Em um evangelho segundo o espiritismo nos diz que cada época da humanidade é marcada por um grande vício e por uma grande virtude. e que essa época que estamos vivendo a nossa grande virtude é a evolução intelectual. A partir do momento em que nós passamos a dominar e projetar em cima de coisas abstratas como nuvens como internet coisas que a gente não vê e que se tornaram concretas na nossa vida certo nós estamos demonstrando uma capacidade intelectual nunca antes observada no planeta. Mas essa capacidade intelectual ela vem acompanhada de um grande vício que é a indiferença moral. grande parte da população de nós mesmos perdeu a capacidade de se guinar com sofrimento alheio. Reflitamos profundamente sobre isso se evoluir a mais servir e se eu não consigo se a dor alheia não me incomoda se o sofrimento alheio me passa despercebido eu estou perdendo meu tempo. Precisamos olhar para o outro com vontade de gostar é o germe do amaivos e precisamos perceber se está bem ou mal humorado se tem alguma coisa que possamos contribuir às vezes só um olhar um sorriso um bom dia essa sensibilidade para com a dor alheia que nós vamos perceber nós temos crianças abandonadas aí na rua tratadas como animais ou menos que tem até proposta para serem educadas comendo ração comendo ração certo e se passar um bezerro sem marca caminhando pela rua alguém vai pegar e vai levar para casa vai marcar e vai dizer é meu como se jesus tivesse dito deixai vinde a mim os bezerrinhos e não as criancinhas nós conseguimos olhar para os desvalidos para aqueles que são iguais a nós mas estão numa posição social ou numa condição financeira inferior mas dentro deles tem espírito igual a nós e eles não se sentem inferiores a nós em ponto nenhum como filhos de deus apenas estão transitoriamente numa condição inferior a nós uma condição puramente material porque estão suportando as consequências daquilo que fizeram no passado e não cabe a nós tornar essa prova mais difícil então para sermos espíritos melhores e para convivermos com a nova geração de espíritos melhores nós precisamos ter cuidado para vencer o vício da indiferença moral processo de regeneração ainda em o livro dos espíritos os espíritos dos maus na verdade espíritos de estado de ignorância que desencarnam dia a dia deras serão excluídos ou seja nela não se sentirão mais tão bem pois estariam deslocados entre os homens de bem cuja felicidade perturbariam e se sentiriam perturbados irão para mundos menos adiantados trabalhar o seu próprio adiantamento ao mesmo tempo em que ajudarão seus irmãos mais atrasados a evoluir ou seja nós vamos deixar de ser o último numa classe adiantada para ser o primeiro numa classe atrasada mas vamos estar na escola do mesmo jeito processo de regeneração isso está na obra o amor como solução ditada por Joana de Ângeles e Adivaldo Franco os espíritos superiores não costumam colocar a data não mas ela colocou em 2060 os espíritos nobres fraternos e inteligentes que já estão retornando à terra terão 70 anos de idade em 2060 os 200 mil espíritos altamente evoluídos que reencarnarão em 2025 terão 35 anos de idade então nós estamos para receber uma leva como eu coloco aqui em 2025 na verdade é um processo contínuo já está acontecendo não vão ter 200 mil passos assim de uma vez a obra de Deus não se dá aos saltos nem se trabalha de batelada o progresso é contínuo mas é lento em 2060 os atuais líderes mundiais e indivíduos outros que tendem ao mal estarão desencarnados ou seja vão ter uma troca de posições esse processo de transição de mundo de provas e expiações para regeneração estima-se que dura um milênio aproximadamente então nós estamos no ano 17 desse milênio se considerar que começou a partir da doutrina dos espíritos nós estamos com 200 anos ainda faltam uns 800 e nós espíritas precisamos perder a mania duas manias que nós temos a primeira querer resolver tudo numa encarnação só e a segunda achar que vai ser resolvido aqui aqui é campo de provas a partir do estudo da doutrina dos espíritos nos é revelado que existe uma outra dimensão onde a vida pulsa onde se aprende e aqui nós viemos testar aprendizado aqui é campo de provas certo não é uma linha de produção e não viemos aqui resolver nada nós viemos testar conhecimento testar aprendizado resgatar o passado a parte mais dura da lição da Joana de Angeles conclusão no ano de 2060 estarão habitando a terra espíritos que pela sua índole tem todas as qualidades para habitar um mundo de regeneração são espíritos que ainda erram que ainda tem faltas a resgatar mas já estão sobre a influência da lei do amor e não precisam de provas materiais pesadas de defeitos físicos da miséria da violência para evoluir nós podemos evoluir mais pela reflexão a maioria dos atuais habitantes da terra não faz parte da leva de espíritos nobres e fraternos que encarnaram nas últimas décadas do século 20 e com certeza também não faz parte do grupo altamente evoluído que encarnará em 2025 até porque nós estamos aqui então nós que estamos aqui nós não pedimos para nascer nessa época nós imploramos eu quero ver de perto como é que a coisa se processa e nós estamos num momento único especial da humanidade assistindo um filme terrível vivenciando e sofrendo e aprendendo aceleradamente a lei de causa e efeito estreitou tanto que nada mais está ficando escondido aquilo que se faz daqui a pouco está descoberto alguém filmou e divulgou olha que coisa interessante aquilo que antigamente fazíamos sem ninguém saber certo está batendo na nossa porta na semana seguinte na parte da tarde não está demorando mais muito tempo a lei de causa e efeito porque dois motivos nós estamos mais esclarecidos e já temos uma envergadura moral para suportar aquilo que fazemos o vexame de ter errado e ter sido filmado já está batendo na nossa porta para nossa reflexão imediatamente certo nós erramos no passado e começando e começamos a pagar em suaves prestações e agora no estágio evolutivo Deus só está vendendo a vista não temos mais aquele tempo de dizer eu fiz isso mas eu não aguento pagar por isso não tá direto ambiente de regeneração só para finalizar em o livro dos espíritos diz que quando todos os povos estiverem no mesmo nível de sentimento do bem a terra será o ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos que viverão fraternalmente unidos questão 799 esse estágio marcará o fim da transição para o mundo de regeneração e o início da preparação para elevar-se ao mundo ditoso eu espero de coração que essa mensagem tenha sido bem compreendida e que as minhas conclusões pessoais não afetem a compreensão de vocês e que a espiritualidade que rege essa casa aqui me desculpe pelos enxertos muito obrigado por me ouvirem e Deus abençoe a todos nós e Deus abençoe e Deus abençoe e Deus abençoe e Deus abençoe e Deus abençoe